Os pompeiros voluntários de Oliveira do Hospital comemoraram 92 anos de vida. A data foi assinalada ao longo de toda a manhã de domingo com várias iniciativas que culminaram com a sessão solene onde foram homenageados os soldados da paz que se destacaram durante o ano transato na corporação oliverense. Num horizonte muito próximo, o setor de transportes doentes poderá abrir-se aos privados que, em concurso público, poderão apresentar uma estrutura de grande alcance geográfico à qual as associações de bombeiros na sua organização atual são incapazes de responder. É uma preocupação que tem sido objeto de análise em recentes assembleias da nossa Federação Distrital mas a fórmula de preparação para esse cenário ainda não foi configurada. Durante o ano 2013, foi possível responder com empenho com todos os recursos humanos a 138 saídas do combate a incêndios, a 2.479 saídas dos serviços de emergência e a 4.150 saídas dos serviços de transporte doentes. Em outros serviços tivemos 522 ocorrências, procurando um total de 5.830.268 km correspondente a um gasto de combustível de 1.197.908 litros num total de horas consumidas de 19.737 horas. Quando chegou a hora de alguns assumirem responsabilidades em relação a estas mortes assistiu-se em Portugal a uma situação, na minha opinião, degradante para os próprios bombeiros. todos tentaram fugir às suas responsabilidades em relação a estas mortes. Eu penso que não vale a pena assumirmos e houve vários parceiros isso foi público na comunicação social vários parceiros de quem era a culpa das mortes. Meus caros amigos, nós, estes já faleceram, já partiram, como eu disse aquilo que nós queríamos, devíamos discutir é que organização é que devemos ter nos bombeiros portugueses em termos de cúpula desde o seu ministro, passando pelo seu secretário de Estado para que não nos morra mais nenhum bombeiro nos combates aos incêndios. Isso é que era importante, perdermos tempo a discutir e não já o que se passou porque percebi que ninguém quis assumir essas responsabilidades achando que a culpa, tal como bom português, é sempre do outro e é sempre do vizinho. Nunca nenhum cidadão que não pode pagar ou que não possa pagar ficou eventualmente por transportar para os seus bombeiros. Agora, meus caros amigos, há gente que vê algum filão de financiamento alguma forma de ir buscar mais algum, sobretudo algumas empresas privadas e agora também o transporte doente já pode servir para isso. Temos que ter aqui algum cuidado porque somos um país de livre iniciativa e temos que estar atentos a isso, mas também nós na nossa casa e sobretudo os senhores autarcas, porque veem nestas instituições a segurança dos seus cidadãos, têm que estar ao lado dos bombeiros no sentido, porventura, de arranjar outro tipo de financiamento se algum dia for caso disso. O segredo dos incêndios florestais, há muito que está na prevenção na gestão de combustível, na limpeza dos matos. O caminho é este, sensibilizar as nossas gentes para a limpeza das matas contribuindo assim para a sua própria segurança. Apostando na prevenção, passaria certamente o pilar do combate bem mais despercebido. Bombeiros de Oliveira do Hospital estão de parabéns. Tchau! 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 Tchau!